O campo das artes em Santa Maria é vasto e diversificado. Muitos artistas que por aqui passaram fizeram história deixando um pouco do seu legado artístico para a cidade. Legado este que constantemente se constrói e se solidifica em quem ainda vive aqui, em quem transforma a vida em arte e faz dela a sua estado. Mas assim, o que é a arte? São as vísceras naturais. Não tem como não ser. Em 2000, 2001, quando eu comecei a pintar na rua, não se tinha o conceito de o que era a arte. Eu não parava para pensar assim, eu sou um artista, estou fazendo arte. Não tinha essa questão. Tinha a ação. E a ação era uma relação direta com a população. Eu estava me comunicando com aquilo, me comunicando com as pessoas próximas que também faziam aquilo. Então a relação da arte com a cidade era direta. Não tinha burocracia, era só fazer, sentir, viver. Em todo espaço, todo mundo, toda pessoa, todo indivíduo tem uma relação emocional com o espaço, certo? Aqui na nossa realidade santamariense tem muito essa questão da migração. As pessoas vêm, as pessoas vão. Já que eu fiquei, eu comecei a encarar a cidade de outra forma. Eu comecei a querer fazer parte daquilo também, sabe? Mas tem um lugar lá que eu sempre passei, sempre achei interessante, porque eu não poderia estar compondo naquele local. Eu vindo do grafite, a gente tem essa transição, que é fazer uma coisa pequena, transformar ela em gigante, entende? Então isso também são anseios e são impactos na cidade, sabe? Quantas coisas nos emocionam por serem grandes quando nós somos crianças. Então imagina trazer essa psicologia para o adulto, trazer coisas gigantes para as pessoas que são grandes. O universo das artes é contemplado pelo ponto de vista do observador. Ele é construído com diferentes materiais, cores e um pouco de prosa. É compartilhado para transformar, modificar e provocar sensações. Está nas galerias, nos muros da cidade, em espaços formais e alternativos. Arte é política, é metamorfose. O curso em linhas gerais, ele é assim, sabe? Ele privilegia muito a questão também da produção, que é pesquisar, produzir, criar. A criação em artes visuais, acompanhar o da teoria, aquilo que eu chamo de caminhar com os dois pés, a prática e a teoria juntos. E esse perfil é bastante único no Brasil. Nós temos uma tendência hoje muito teorizante e quase está sendo enfraquecida, ou corre um risco de quase desaparecer a parte prática, a parte de criação prática, para se ficar na investigação teórica, sabe? O nosso tem isso e os ateliês são, vamos dizer assim, são locais, alguns chamariam de laboratórios, de produção, de criação nessa linguagem específica, na pintura, como citei no desenho, ou coisas assim. Eu acho que o cenário de amostragem mudou muito, sabe? Mudou muito, especialmente para as artes visuais, mudou muito. Eu acho que nós temos uma situação que eu vejo meio conflitante, que é, nós temos uma produção crescente, uma qualidade crescente ao longo desse tempo. Eu acho que nós temos muita produção de qualidade aqui na cidade. Por outro lado, uma dificuldade de locais é a amostragem. Quem quer trabalhar com criatividade tem que ser uma pessoa sempre em busca de informações, tem que estar sempre em contato com os mundos, para que tu possa propiciar o diálogo a partir do teu campo profissional, que no caso é o campo das artes. As certezas, na minha concepção, elas forjam ditaduras. A certeza, ela te conduz para uma escravidão sem tu perceber. A certeza te coloca, ou as certezas, te colocam numa zona de conforto que dificilmente tu vai querer sair. E o artista tem que estar sempre habituado com a dúvida. E isso exige criticidade, exige reflexão, exige sensibilidade, exige uma grande dose de intuição. E acho que nós estamos aqui nesse espaço, num espaço de convivência universal, digamos assim, para justamente tecer diálogos. Então, cada aluno eu vejo como um mundo clamando para ser redescoberto, dentro de todos esses aspectos que eu estou tentando colocar aqui de maneira bastante sintética, mas que a caligrafia dessa existência seja uma caligrafia que seja reconhecida como própria, como particular, mas em condições de propor, de construir um diálogo mais universal. Agrega tantos conceitos, ou tantos conceitos se agregam à arte, assim, na minha opinião. Aí eu pensei numa questão do meu processo, de quando eu entrei aqui, como é que foi, como eu percebi a arte em mim, assim, agindo, no caso, em mim, né, e eu agindo com a arte. Eu entrei em 2011, e era um território desconhecido, sabe, eu não tinha muita ideia, né, do que que era artes, e toda a ideia que eu tinha, que era pouca, foi desconstruída, assim, sabe, tudo que eu pensava que era artes, quando eu entrei no curso, eu joguei fora e fui começando de novo, assim, porque eu acho que é uma coisa que acontece com a maioria das pessoas que entram no curso, se não com todo mundo, assim, de tu entrar pensando que é uma coisa e acabar desconstruindo e percebendo que é outra. Porque no curso, tu tem aquilo, vai aguçando a tua criatividade, vai aguçando a tua sensibilidade, né, então, se tornando mais sensível a olhar ao redor, a enxergar mesmo, não só ver, mas olhar, e eu acho que a partir daí, eu comecei a conseguir me enxergar melhor, olhar pra dentro, e olhar pra dentro, conseguindo olhar pra fora e enxergar o outro também, e essas coisas, assim, que eu acho que tem um grande valor, que a arte proporciona, né, sua arte educadora, e é uma coisa que eu percebo nos estudantes também, assim, nesse potencial que a arte tem, né, de levar pra cada um essa criatividade, essa sensibilidade, de tu poder enxergar além, outras formas, né, de enxergar o meio e se enxergar. O cartoon por si só, ele junta desenho e texto, né, então isso já estava numa certa sinalização do meu desejo de estudar esse tipo de linguagem, né, e o meu desafio tem sido, já há bastante tempo, tentar ligar essa questão do discurso poético e o discurso humorístico, porque eu acho que essas duas linguagens, formas de linguagem, são... eu vejo com bons olhos, digamos assim, com algo que possa contribuir mais explicitamente com o bem-estar das pessoas, tanto a poesia quanto o humor. Mas, acima de tudo, eu acho que é uma descoberta da linguagem, porque em determinado momento a gente descobre que tudo é linguagem, o que vale é a linguagem, ou como disse o grande poeta Ferreira Goulart, que não é linguagem, é vertigem. Isso, quando eu entendi isso, abriu-se uma janela pra mim. Eu acho que não dá pra viver sem arte. Às vezes, algumas colocações quase chegam a irritar a gente, então isso me motiva a fazer um contra-argumento naquele olhar, né, e geralmente o que eu lanço mão é da linguagem que eu escolhi, que é linguagem satírica, humorística, né, um pouco poética, pra tentar dizer, olha, eu não vejo assim. Principalmente quando tá todo mundo curtindo determinada coisa e eu vejo de outra mania, eu vou tentar contribuir com outro olhar sobre isso. A fotografia também é considerada uma forma de arte. Ela que tem a possibilidade de registrar e guardar na memória as outras formas de manifestações artísticas, capitolhares, enquadra momentos e conta histórias. Anualmente, em Santa Maria, é realizado o concurso fotográfico. O propósito? Conhecer o trabalho de quem passa por aqui e clica por aí, de forma amadora ou profissional. Eu me dediquei muitos anos à fotografia porque eu me especializei com o Burgostar. Eu gostava muito de química. É a gente que preparava, na época, o material todo pra fazer revelações, tanto negativos como papel. Então, a minha ligação à fotografia já vem de bastante tempo, né, eu tinha 11, 12 anos e eu trabalhava já com fotografia porque eu gostava. No laboratório, aprendi certas coisas com meu avô, ele me criou em fotografia com forma de arte. Mas, por curando, sempre... A fotografia, em mim, é iluminação, é tudo. A luz é tudo numa fotografia. Tanto no escuro total como no velado, a luz é que manda. Tu tem que conhecer bem a posição pra definir o que tu queres apresentar, né. O meu princípio sempre foi esse. É o básico numa fotografia. Claro, tem a beleza, por exemplo, um edifício, uma catedral, uma coisa inteira, dizer que tu vai pra dentro pra fotografar um ambiente, é diferente, claro, mas que tu aproveita muito mais a luz externa do que a luz incandescente, assim, é melhor. Eu gosto mais da luz do dia. E preferência sem som. Tenho saudade desse tipo de fotografia. Porque essas câmeras digitais, pra mim, é técnica, funciona... Agora, eu já... Era no tempo de retocar negativo, que era com lápis. De retocar, eu tinha um lápis A, B, C, D. O grosso, fino, mais fino. Às vezes vocês aprendem isso, né, mas nós trabalhávamos com esse tipo de lápis. Pra retocar o negativo ou o positivo. E no ampliador era a mão, né, que tinha mais luz aqui, menos luz ali. Eu trabalhava com as mãos. A gente tinha uma prática danada pra isso. Pra alisar o rosto, era uma meiazinha, assim, denaio, com um arabizinho, que tu botava na frente, desmanchava muita coisa no rosto, né. Eram coisas que se fazia, né, o que tinha-se. Mas ficava bom. Esse contato com o barro, assim, quando eu penso também... Eu não só culpo a arte, mas eu culpo o barro também, por ter me ajudado a amadurecer várias coisas, ter descoberto várias coisas. Porque a questão do tato, né, do toque, aquela troca de energias, pode parecer, tipo, muito romântico, mas eu acredito que tenha muito forte uma troca de energia. Só que aquela famosa pergunta, o que é ir pra frente? Muitas vezes, tu vai pra frente e voltando. Então, esse caminho, eu tento mostrar pros alunos. E fazer com que as vivências, as experiências, internalizadas, sejam percebidas. e sejam principalmente valorizadas. Porque aquilo que tu vive, aquilo que tu traz do teu contexto familiar, da tua cidade, do teu bairro, da tua casa, dos teus conhecidos, das experiências que tu vivencia, elas têm que ser revificadas. O que é arte pra mim? Eu não tenho exatamente uma resposta pra isso. Vou dizer pro seguinte, arte, arte, eu diria o seguinte, é fruto de um desejo, é uma paixão mantida pela fé. Não a fé religiosa, não a fé totalitária que tá por aí, sabe, né? Mantida pela fé. É fruto de um desejo, arte. Action! É fruto de um desejo, 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 é fruto de um desejo,